Parei o carro aqui só pra te falar algo da parte de Deus, senti ferver no meu coração e vou passar para você, porque com certeza você precisa ouvir isso. Pare de ficar apegado ou apegada ao passado. Eis que as coisas velhas já se passaram, eis que se fez tudo novo, é Bíblia. Você tá se apegando ao passado, tá pensando demais na morte da bezerra e não toma uma atitude, não sai da zona do conforto, não sai do lugar. Você tá perdendo oportunidades, e você também está perdendo pessoas, ou uma pessoa específica. Você tá entendendo o que Deus tá falando com você? Você pediu resposta, você pediu pra Deus esclarecer essa situação pra você. Pare de ficar deixando as coisas acontecerem numa zona de conforto, vai pra cima. Sua felicidade é agora, essa vida a gente só vive uma única vez. Aproveita pra ser feliz. Tem coisas do seu passado e pessoas, ou uma pessoa específica, que já não valem nem mais a pena. Mas você insiste, você tá insistindo. E isso tá te atrasando, tá te causando danos. Você tá aí agora psicologicamente lascado, lascada. Você tá agora emocionalmente acabado, acabada. Você está sem paz. Toma uma atitude, vai pra cima, vá ser feliz. Esqueça o passado. Ah, pastora, mas e se não der certo, arrisque. Ah, pastora, mas e se a porta fechar, tente outra vez. Mas só ser feliz. Eu costumo falar que eu só me arrependo do que eu não faço. Deus abençoe.